Oi, se você não me conhece, prazer, eu me chamo Amanda de Paula, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te dar 20 ideias de presentes bem diferentes pra gente dar no dia dos namorados presentes diferentes mesmo, pra gente sair um pouco dessa coisa de roupa e tudo mais então eu espero que as ideias estão muito legais e assim, pra facilitar a sua vida já pra deixar assim tudo prontinho de mão, beijada pra você eu já deixei aqui embaixo o link da maioria dos produtos que eu tô falando aqui no vídeo, tá bom? então termina de assistir o vídeo e depois dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar todos os links, né? pelo menos da maioria das coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? é isso, bora pro vídeo então sem enrolação então, o primeiro presente que a gente pode dar é jogos de videogame mas aí vai depender, né? Se é seu namorado ou namorado tem Xbox, Playstation, enfim, né? eu deixei duas opções de jogos aqui embaixo, são jogos de futebol, que assim, a maioria dos meninos joga, né? então era um presente que assim, eu poderia dar pro meu namorado mas aí você também tem que ver o estilo de jogo, né? que é que seu namorado ou sua namorada gosta, tá bom? mas enfim, tem link aqui embaixo o segundo presente é um kit de almofada de filme eu vou deixar uma foto rolando aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que é assim, eu e meu namorado a gente adora ficar vendo filmes juntos, né? então eu acho que é uma coisa assim que os dois vão poder usar e dependendo, você pode achar alguns temáticos também de alguns filmes que vocês dois gostam então pode ser bem legal também terceira opção, canecas ou almofadas de séries e filmes que vocês também gostam, né? já até linkam um pouco com o presente anterior mas assim, eu sou viciada em Brooklyn Nine-Nine, Grey's Anatomy inclusive comenta aqui embaixo qual que é a sua série favorita, tá bom? pra eu saber aqui também, né? vai que a gente tem aqui uma afinidade, entendeu? de séries, não é mesmo? uma coisa assim de bom gosto que a gente tem em comum, não é mesmo? mas enfim, tem séries assim que eu amo, que eu sou apaixonada que eu já vi duas, três vezes então eu adoraria receber caneca, né? ou alguma almofada acho que mais caneca, né? desse filme, porque é uma coisa que eu uso todo dia também eu também amo café se por acaso seu namorado ou namorada não goste de nenhuma série ou filme específico você pode ver alguma caneca, alguma coisa assim, almofada pra dar que não tenha tema assim de filme mas que seja bonitinho principalmente se ela ou ele, né? adorar tomar café ou qualquer outra coisa assim o quarto presente é o relógio seja ele a esses relógios normais, né? ou então esse smartwatch que também tá super em alta eu tô deixando os modelinhos da Cassio aqui que é um modelo assim que muita gente gosta e a Xiaomi aqui embaixo no link também porque Xiaomi, não sei exatamente corrijam aqui nos comentários, por favor é que muita gente fala bem dele também, né? mas assim, eu confesso que eu não usei então é legal você ler a resenha do relógio pra saber direitinho e tudo mais então assim, se o seu namorado ou namorada já pratica bastante atividade física eu acho que é um presente muito legal pra dar, entendeu? enfim, tem alguns links aqui embaixo também se vocês quiserem dar uma olhada vamos pro próximo presente que é uma escova secadora ou uma chapinha, né? bom, gente, esse aqui pra mim assim, né? maravilhoso, né? inclusive eu tô indicando uma escova aqui embaixo que é a escova que eu uso que eu amo, que eu adoro falo direto sobre ela lá no meu Instagram inclusive, se você puder me seguir lá, né? arroba manda de paulo underline já vou deixar aqui também o meu arroba pra vocês seguirem lá também e sério, gente, eu amo essa escova ela é muito boa mesmo ela é da marca Filco sério, assim, eu sou apaixonada se vocês quiserem ver alguma resenha, alguma coisa eu até deixei um destaque lá no Instagram podem dar uma olhada também mas eu tenho certeza que se sua namorada faz bastante coisa no cabelo ou até mesmo se o seu namorado tem um cabelo grande tá querendo alguma coisa assim pra fazer modelar o cabelo, né? tem muitos garotos que estão com o cabelo grande modelando assim, né? tá em alta assim, essa coisa no TikTok eu acho que é uma coisa muito legal pra dar pra eles também além da chapinha só que o secador pra mim tem me facilitado a vida sério, tipo, eu não lembro a última vez que eu usei chapinha porque o secador já me adianta muito já deixa meu cabelo mega modelado é muito mais fácil de usar a escova secadora do que um secador mesmo normal então, e também é um produto que eu tô vendo muitas meninas falando que tão gostando também e pro próximo agora se a sua namorada ou a sua namorada é aquela vibes assim de cristais, incenso, né? cheiros e tudo mais você pode dar pra ele um conjuntinho assim com velas aromáticas, incenso até mesmo cristais, né? você só tem que pesquisar um pouquinho o que cada cristal significa você pode montar, né? uma caixinha com essas coisas que são assim, relativamente, né? baratas, você encontra velas aromáticas de muitos preços então vale a pena pesquisar bem incenso são baratos cristais, dependendo do lugar que você for comprar e do tamanho também são baratos então você monta uma caixinha assim eu tenho certeza que se a pessoa curte esse tipo de coisa ela vai amar esse presente até mesmo porque você escolheu a dedo cada coisa então assim, vai na fé que vai dar bom pode anotar aí o próximo presente pode ser um kit assim, de máscaras faciais ou até mesmo, né? uma máscara de cabelo você pode comprar uma de cada e juntar inclusive você pode juntar, ó as velas aromáticas e a máscara facial com a máscara de cabelo e fazer um combo assim pra fazer como se fosse um espadê entendeu? pra pessoa então você junta tudo numa caixinha e coloca como uma caixinha de espadê então a pessoa tem ali vela pra colocar no banho um produto pro cabelo pro rosto sério, gente eu só tô dando dica boa aqui, entendeu? deixa aqui o vídeo comenta aqui o que você mais gostou até o momento sério, gente tô dando muito dica boa aqui pra vocês, né? me ajuda aqui, por favor próximo presente, gente caixinha de som sério caixinha de som faz sucesso não é uma coisa assim dependendo também do lugar onde você vai comprar não é uma coisa assim tão cara mas é um presente legal sabe? pra você dar também é uma coisa que festa assim, né? quando acabar a pandemia também, claramente mas assim é uma coisa que você pode usar em resenha com os amigos e tudo mais ou mesmo pra aproveitar botar na sua casa e curtir a vibe da música então assim caixinha de som dá super certo também inclusive recomendo bastante deixei também um exemplinho de caixinha de som aqui embaixo pra vocês de uma marca muito boa e aí se por acaso é a vibe do seu namorado se o seu namorado não é a caixinha de som não é colocar o som alto pra extravasar você pode dar fone de ouvido inclusive foi um presente que eu dei pro meu namorado também comprei um fone pra ele da JBL eu acho que até tem um fone da JBL aqui embaixo que é a caixinha de som mas enfim são produtos assim que tem uma boa qualidade é uma coisa que a pessoa com certeza vai usar bastante também e o próximo presente são copos ou garrafas personalizadas entendeu? você pode botar uma foto sua você pode colocar do time que a pessoa gosta de uma série que ela gosta tá parecida com as canecas e almofadas que eu falei anteriormente mas assim copo mesmo garrafa que você mesmo pode personalizar muito legal de dar também e com certeza é uma coisa que a pessoa pode usar bastante também dependendo do modelo do copo ou do garrafa que você escolher tem vários aí pra vocês procurarem e verem qual que é o mais legal pra você dar de presente então os próximos presentes podem ser um pouquinho mais caros dependendo assim da onde você for comprar mas eu acho que são bem especiais também que é perfume inclusive meu namorado também já me deu um perfume que assim é maravilhoso e tem alguns perfumes que assim são mais caros mas tem vários primos baratinhos né dos perfumes primos baratinhos assim perfumes que tem o mesmo cheiro de produtos bem caros né então se você pesquisar aí na internet você vai encontrar alguns produtos alguns perfumes que são mais baratos mas tem o mesmo cheiro de Angel 212 1 million enfim dá uma pesquisada aí que você vai achar uns produtos bem legais assim pro preço mais acessível o próximo é óculos né pode ser óculos de sol se a pessoa usa um óculos de grau tá querendo trocar pode ser uma boa pedida também gente sério eu amo óculos de sol acho que 90% do meu Instagram só tem foto minha com óculos escuros sério eu adoro e é uma coisa que eu também adoraria receber e não necessariamente você precisa comprar né naquela ótica que vem de um high money já uns 300 reais tem outros modelos que são mais acessíveis que tem proteção UV legal você ver um modelo que tem a proteção UV gente pra não prejudicar os olhos proteção UVA UVB enfim ver direitinho né um produto assim de qualidade porque a gente vai colocar isso no olho no sol então tem que ser uma coisa assim de qualidade pra realmente não prejudicar o próximo presente é muito legal inclusive eu já dei esse presente pro meu namorado e é muito legal porque ele é meio que uma experiência sabe que vocês podem fazer juntos que é dar um ingresso né de jogo de show alguma coisa assim legal que vocês gostem que possam fazer juntos e eu inclusive dei esse presente pro meu namorado né como eu falei pra vocês ele gosta muito da banda Maneva então eu comprei o ingresso de um show né bem antes da pandemia nossa saudade de sair pra um show pelo amor de Deus mas ele gostava muito dessa banda e eu vi que tinha um show que iria inclusive acontecer no dia do aniversário dele eu falei match perfeito comprei o ingresso assim foi muito legal ele curtiu muito ele nunca tinha ido num show dessa banda e assim foi muito legal foi uma experiência que a gente teve juntos sabe então assim acho que é um presente muito legal também foge total né daqueles presentes que todo mundo sempre dá né então assim muito bom esse presente também acho que vale a pena você investir quando voltar tudo ao normal né gente quando né não tivermos covid aí a gente deixa assim guardado na sua mente esse presente entendeu ok vai dar certo o presente que você também pode dar são aqueles quadros né com música ou quadro de como que tava o céu quando vocês né estavam juntos no seu primeiro beijo no seu primeiro encontro alguma coisa do tipo que também serve como decoração né e é uma coisa assim bem romântica que o pessoal tá fazendo o quadro com música né geralmente é o quadro com a música do casal né então assim é bem romântico e eu acho que fica bem bonito também pra decoração principalmente então se vocês já morarem juntos eu acho que é ótimo né aí os dois conseguem usar mas assim acho que seria legal dar os quadros e acrescentar como outra coisa né um doce que a pessoa gosta ou uma outra lembrancinha que possa ser legal pra vocês darem juntos também o presente que vocês também podem dar é uma bolsa né mulheres que usam mais mas se homens também quiserem usar enfim aproveitem e carteira né então assim acho que serve pros dois públicos carteiras e bolsas né eu acho que é uma coisa diferente se você assim tá com alguma dúvida acho que vale a pena ir no básico se não quiser fazer surpresa vê ali vai com a pessoa vê qual que a pessoa mais gosta é uma coisa que a gente vai usar bastante né pra sair e tudo mais o presente é muito diferente né e bem útil pra pessoa usar acho que também é bem fácil de você encontrar de você dar pra pessoa é uma capinha de celular aí pode ser uma capinha também de série de filme de um time né que a pessoa gosta ou aquelas capinhas lisas também que são lindas pra mim assim são as melhores né vê a cor que a pessoa mais gosta e compra e claro também vê o modelo do celular da pessoa pra você dar uma capinha que vai né dar certo ali com o celular também é um presente muito legal super útil tem várias capinhas que são lindas então você pode também comprar assim dependendo do valor se foi bem baratinho você pode comprar mais duas três e dar pra pessoa entendeu eu também adoro capinha então assim aproveita vê ali o que o pessoal gosta o que ela vai curtir mais pra dar de presente também esse presente agora é muito 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 legal e tá super famosinho também se você rolar ali o feed não sei se é feed que fala no tiktok mas enfim se você rolar a foil a foil ali do tiktok você vai ver muitas pessoas usando aquele galaxy projetor sabe que deixa o quarto azul vermelho enfim é muito legal também eu acho que ele pode ser um pouquinho mais caro mas assim eu acho que é uma parada muito legal né que tipo deixa um ambiente todo diferente alguns eu acho que tocam música então assim é um presente um pouquinho mais caro mas se você tá querendo investir se vocês morarem juntos é uma coisa que vocês podem usar juntos eu acho que é uma coisa assim muito legal também de dar eu pelo menos adoraria ganhar isso de presente e aí tá esse galaxy projetor ele é muito caro mas aí você pode dar aquelas fitas de led que a pessoa bota assim no no teto também que dá uma iluminação diferente então você pode pesquisar que tem muitos preços diferentes muitos preços diferentes na internet então vê alguma ali que tenha uma qualidade legal e você pode dar de presente pra pessoa que assim vai dar uma sensação parecida né então já é um primo baratinho também dessa opção de presente ó tô quase acabando aqui as indicações de presentes mas eu quero saber se você já deu like aqui se você já curtiu o vídeo que isso me ajuda muito eu tô dando muito de caboto pra vocês hein sem contar dos links tá gente links de vários produtos que eu tô falando aqui no vídeo estão aqui embaixo na descrição tá bom então você pode dar uma olhadinha também o próximo presente que vocês podem dar também é uma caixa assim de doce sabe aquela caixa você tem várias repartições aí você coloca Fini, M&M, chocolates desvariados enfim é uma coisa muito legal também bem calórica mas é muito legal de dar também você pode dar a caixa e se quiser acrescentar uma outra coisa como uma capinha por exemplo que você também encontra por preços assim de 10 reais então são combos que você pode também brincar dentro desses presentes que eu tô falando aqui também dependendo você pode comprar mais de um fazer uma caixinha assim personalizada isso também é muito 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 legal de receber também o penúltimo presente que eu tenho aqui pra vocês é um buquê de maquiagem sim gente existe um buquê de maquiagem teve uma época que tava tipo meio que em alta né muita gente dando isso de presente então assim se sua namorada gosta bastante né de maquiagem eu acho que é uma ideia muito legal e bem diferente né do que dar assim né uma paleta uma caixa assim qualquer você pede né tem algumas lojas que fazem isso e aí você pede eles montam né num formato de buquê mesmo vários produtos de maquiagem ou então de skincare né se for aquele caso lá do spa né dos produtos do spa que eu indiquei pra vocês vocês podem né vocês mesmos fazer pega uma cartolina enrola assim no formato de buquê e coloca vários produtos dentro gente sério isso é muito legal porque a pessoa vê que aquilo ali foi pensado foi personalizado pra você então assim façam porque dá muito certo sei que as pessoas vão adorar o último presente mas não menos importante se você realmente assim tá sem ideia nenhuma sem tempo e tudo mais você pode dar um cartão presente né de uma loja que a sua namorada ou seu namorado goste pra dar pra ele num valor x que você estipulou lá dentro do cartão e dá pra pessoa gastar e comprar o que quiser na minha singela opinião é o presente assim mais sem graça né porque assim não teve muito o que você escolheu o que você viu que a pessoa gosta entendeu você só deu um cartão do que ela gosta ali pra dar de presente mas eu sei que muita gente vai amar esse tipo de presente entendeu um cartão pra você gastar na loja que você ama sério é um presente muito legal também e assim não tem risco nenhum da pessoa não gostar né até porque ela mesma vai ali pegar o cartão e comprar o presente e é isso gente eu espero de verdade que vocês tenham gostado aqui das dicas das ideias de presentes comenta aqui embaixo qual foi a sua favorita se você já deu né algum desses presentes que você tem aqui pro seu namorado ou pra sua namorada comenta aqui embaixo né o que que você deu e como que foi a reação dele ou dela né o que que eles acharam disso muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui tá bom não se esquece de se inscrever no canal curtir o vídeo que isso me ajuda demais aqui e a gente vai voltar com o ritmo aqui tá bom de vídeos todas as terças-feiras tá bom é isso gente um beijo tchau 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 tchau